O conselho do dia é, salve Spawpoint na nova ilha ou você vai se arrepender amargamente. Bom, meu nome é João, tô com essa cara de cansado aqui, com essa cara de acabado, porque, eita, veio a sendezinha. Mas eu acabei de girar várias frutas, mentira, eu acabei de gravar vários vídeos pra vocês, só nessa madrugada, acho que foram seis vídeos, não sei, e eu basicamente virei a noite, ó, vocês podem ver aqui, ó, cadê? Porque, agora, vamos ajudar, é 5h44 da manhã, né, um dia está belo pra começar, mas eu estou indo de nenequinha, no caso, estou indo dormir, e lançou o novo evento, né, teve o evento aí de Kendis e eu pensei, por que não? Vamos deixar farmando aqui, vamos ver como que a gente sairia, né, deixando farmando, e por que que eu falei pra você deixar o Spawpoint salvar, porque olha isso aqui, a Dor, gente, não funciona lá na última ilha, tá? Mesmo que você queira, não funciona. Então, eu já vou aqui, ó, me transformar, e vou deixar a conta AFK, pra ver quantos a gente vai conseguir farmar. Ó, se eu conseguir deixar a minha conta aqui, ó, aqui acho que ninguém vai me bater, Nicolazinha ali é um cara gente boa, ó, aqui a gente consegue derrotar os dois ali suave, aqui a gente está farmando os Kendis, então acho que dá pra deixar a nossa conta aqui, de boinha, farmando. É, agora, nesse exato momento, eu tô com, deixa eu, deixa eu dar uns saves aqui pra ver, eu preciso saber quantos Kendis eu tô, ó, eu tô com 113. Vou deixar até esse valor salvo, né, pra depois a gente lembrar, mas eu tô com 113 Kendis. Vamos ver quanto tempo eu vou dormir, né, porque eu não sei que horas eu vou acordar, e quantos Kendis eu vou conseguir farmar, né? Eu acho que com a Buda aqui a gente vai conseguir farmar tranquilo, ó, e cara, será que se eu conseguir colocar aqui no meio eu consigo farmar os dois? Porque se eu conseguir farmar os dois, melhor ainda. É, o problema é que eles sempre vão acabar me, me, me empurrando um pouquinho, né? Acho que talvez se eu tivesse com um estilo de luta diferente, seria melhor. Bom, já tô com o Black Lag, não vou mudar. Eu posso, o que que eu posso colocar? Eu posso colocar até um item diferente aqui pra poder, é, É, eu posso colocar o Lay, que eu sei que eu não vou morrer. Ah, o capacete do piloto. O capacete do piloto não faz a gente bater mais rápido? Faz, aparentemente faz. É, mano, vou deixar o capacete do piloto aqui, porque aparentemente a gente bate mais rápido, ó, consegue bater nos dois ali. E vamos ver, mano, daqui ao... Ah, eu já sei... Ah, eu vou deixar assim com o Haki da observação ativo. E, mano, até depois de eu acordar. Eu não sei nem como eu falo isso, mas, mano, eu tô revoltadaço, tá ligado? É, eu nem gravei nada quando eu acordei, porque eu tava tão pistola, que eu já tô em outro dia e tô partindo pra ir dormir, tá ligado? Hoje teve videozão, vocês viram aí, né? O pando daquela sagacidade. E, cara, olha só quantos candies eu consegui. 356. Eu consegui, tipo, cento e poucos candies. E isso que eu consegui essa quantidade, porque o Nicolas falou pra mim que ficou me ajudando ali, ficou empurrando o meu personagem pra ele ficar farmando candy. Ele disse que com o Black Lag, eu não consegui pegar os candy. Então, mano, simplesmente, ó, ó, eu me lasquei, véi. Não deu certo o jeito que eu deixei farmando. Eu vou tentar agora de uma outra maneira, né? Vou até pegar a Buda aqui. E, rapidinho, ó, quem deixa o like é quem pega a Blizzard, tá? Então, eu vou pegar ela aqui agora, ó. Foi quase. Praticamente a mesma fruta aí, tá? Bom, eu vou tentar voltar lá e deixar farmando de novo, né? Dessa vez eu tô com o Sharkman, o Water, o Karate Tubarão. E ele é melhor da gente tá batendo nos inimigos. Então, tipo assim, ó. Pera aí, deixa eu deixar aqui a maldadezinha solta. E vamos ver como é que vai rolar, né? Ó, aqui já bate bem mais rápido, né? Ó, deixa eu ver. Aqui eu acho que eu consigo pegar os dois e os dois não conseguem fazer nada. A ideia é essa. Eu consegui farmar desse jeito. Então, pelo menos dessa vez eu vou dar uma analisada antes, né? De realmente deitar. Porque se, né, eu tiver problema de novo, eu vou ficar bravo. Porque eu preciso farmar candy, caramba. Eu quero candy. Eu quero docinhos. Bom, e deixa eu ver exatamente com quantos a gente tá, né? A gente agora tá com 359. Eu quero depois saber, né? Fazer o comparimento. Ó, se eu coloco pra bater, pega nos dois e ninguém consegue alcançar em mim, eu acho. Não, se bem que a gente bateu tão rápido que nem deu tempo ali. Acho que dessa vez cola, né? Vamos ver. Olha, agora é exatamente 15 horas da tarde, tá? Esse vídeo vai sair daqui a pouco, né? Eu até peço desculpas porque é a segunda vez que eu tô tentando gravar esse vídeo, né? Porque a primeira vez... Eu não sei se ficou muito bem, tipo, explicado. Porque foi o seguinte. Primeiramente, eu tentei aquela vez com a Black Lag. Só que, o que que acontece? A Black Lag não tava dando conta de derrotar os NPCs, né? Tipo, a Black Lag não tava derrotando os NPCs. E toda hora, porque o Nicolas, ele ficou aqui no servidor de madrugada, ele falou pra mim o seguinte. Falou assim, ó, João. Eu toda hora ficava te empurrando, mas você, tipo assim, ia lá longe. Porque como ela não bate tão rápido, porque, tipo assim, ó. Se a gente ficar clicando aqui, ó. A gente vê que o Karatê Tubarão é bem mais rápido. Eu já fiz o teste e falei que hoje o estilo de luta mais rápido que bate é o Karatê Tubarão, né? Então, tipo assim, qual que é a minha ideia? Eu sempre vim aqui, ficava aqui no meio, ó. E aí, eu tentava bater nos dois NPCs aqui de uma vez só. Então, a minha ideia era essa. E aí, desde que, tipo assim, poderia ser que algum NPC desse me batesse e tal. E com a Black Lag, o Nicolas disse que toda hora ele me empurrava, que toda hora ele, né? E esse local que eu farmei, ele é um local meio ruim, né? E eu fui descobrir isso só hoje. Porque o Nicolas me falou só agora, aos 45 do segundo... Não, na verdade, depois que eu acordei, né? Porque é o seguinte. Eu, eu, primeiro... Quando saiu a atualização, eu fiquei gravando os vídeos pra vocês e acabei, é... Indo dormir 6 horas da manhã e acordei meio-dia. Então, foi 6 horas farmando. Agora, eu fui dormir 7 horas da manhã e acordei às 2 horas da tarde. Então, assim, eu deixei farmando esse tempo. E, ó, o que que aconteceu? Quando eu cheguei, o NPC tava desse jeito. Eu tava aqui, transformado em Buda aqui, ó. E batendo. Ó, ah não, ali eu ainda tô acertando. Eu, tipo, teria... Como se eu tivesse aqui, assim, ó. Não tava batendo em nenhum dos dois, tá ligado? Ou seja, eu não sei quanto tempo que eu fiquei aqui parado, sem bater em ninguém, né? Mas, pelo menos, dessa vez já foi melhor. O que que talvez eu tenha que fazer pra poder melhorar aqui? Talvez, começar a focar em apenas derrotar um, tá ligado? E ficar num local como esse aqui, que não tem perigo de bugar, acontecer alguma coisa, entendeu? Até mesmo, talvez eu possa tentar derrotar os NPCs aqui mais fortes, sabe? Tipo, mais... Mais de boa aqui, ó. Aqui que não tem mais tanta chance deles bugarem. Eu não sei porque eu fui ali, tá? E insistir de novo no mesmo erro. Talvez eu faça até uma parte V2, né? Sobre esse vídeo. Mostrando exatamente, né? E explicando melhor aí. Mas, o meu resultado farmando, né? Candies, foi este, tá? Cadê aqui? 833 Candies. Sendo que, antes de eu ir dormir, eu tirei uma print, né? Então, como eu acordei mais ou menos, era 1h30, 2h. A gente pode falar que o tempo de farm foram 6h30. Sendo que, quando eu tirei a print, eu tô vendo a print aqui agora, indo atrás nela, né? Porque ela deve estar escondida nos milênios aqui, ó. Eu tinha 359 doces quando eu saí. Então, se a gente fizer uma conta básica, 359 menos os 833, dá um total de 474 Candies. Dá menos de 100 Candies por hora, né? 474, se a gente for dividir isso por 6 horas... Vamos colocar 7 horas, tá? Vamos colocar um tempinho a mais. Dá 67 Candies por hora. Ou seja, mais de 1 Candie por minuto. Não sei se foi um bom resultado. Eu acho que tem como a gente melhorar isso. Eu vou estudar pra vocês, né? Vou pegar uma melhor tática, né? Pra você conseguir mais Candies. Foi mais um teste pra eu entender como é que tava funcionando. Esses Candies aqui, provavelmente... Tipo assim, eu que já sou uma pessoa que tem os itens. Agora, por exemplo, se fosse uma pessoa, né? Que não tem nada. Eu poderia simplesmente vir aqui e comprar... Quase compraria o Trenó, né? Eu ainda tenho que pegar a level 2450. Então, provavelmente, eu pegaria o Trenó ali. Mas eu não tenho, né? Eu tenho, quer dizer. E o resto, mano, é coisas que, por exemplo, eu posso trocar. Por exemplo, se eu quiser trocar aqui, ó. Pegar XP, raça. A raça eu não tenho intuito de girar porque eu gosto bastante da Sharkman. Todo mundo sabe que eu gosto de Sharkman. Ah, tem a Mink, mas eu prefiro Sharkman, mano. Pra derrotar ser a Beast, enfim. Status, agora eu não tenho interesse em status nenhum. Então, a única coisa que teria pra gente gastar aqui no Magic Elf, né? Então, assim... É... É aprendizagem, né? Coisas aí que a gente acabou aprendendo. Enfim, pelo menos eu acho que deu... Tipo, não digo que valeu a pena, né? Não digo que foi uma mega farm, né? Eu acho que ainda tem como aprimorar, né? Eu vou tentar aprimorar e vou tentar trazer isso mais rápido pra vocês, né? Porque eu sei que daqui a pouco pode acabar o evento. Tem até gente falando que o evento pode acabar, tipo, em seis dias e tal. Gente, quando teve evento de Natal, durou quase um mês, tá ligado? Então, eu acho que eles não vão, tipo, simplesmente tirar o evento assim do nada. O que eles podem, talvez, tirar é o negócio dos baús aqui, tá? Esse aqui eu acho que dura uma semana, tá? Esse negócio dos presentes aqui. Porque tá... Tá OP e não tá, tá? Pra quem... Tipo, tá dando fruta, mas pra mim até agora só veio fruta meme. Pra não falar que veio, né? A melhorzinha que veio foi a terremoto. Então, assim, né? É... Faz parte, faz parte. Vamos ver quanto tempo... Eu acho, né? Opinião minha que não vai acabar tão cedo. Mas qualquer novidade eu trago pra vocês. E, cara, eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham mesmo que eu devo tentar novamente? Vocês querem que eu realmente traga pra vocês um novo jeito, um jeito melhorado de pegar quentes? Comenta aí. E olha, olha só. Olha só. Hum, papai do céu. Eu nem conto de quem isso aqui. Achei uma frutinha. Haha.